Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer hoje a abertura de caixa pra vocês da O Boticário. Já peço se você não é inscrito ainda, já se inscreva no canal pra que a gente possa trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Já deixa seu like, que isso nos motiva a trazer mais informações pra vocês do dia a dia de consultoria, de produtos, tá bom? Se você também quiser, pode me seguir lá no Instagram, vou deixar o Instagram... Eita, que trava a língua. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz um pedido do ciclo, quem assistiu a abertura anterior, que eu fiz... Eu peguei, né, um pedido do ciclo 13, aproveitei e já comprei umas coisinhas do ciclo 14. Então, vou mostrar pra vocês. Meu pedido, gente, eu deixei a nota no carro, porque eu fui lá retirar. Foi R$2,800. Que coisa linda e organizada, gente. Olha isso. Vocês viram lá, né, que hidratante ilícita na promoção, desodorante. Já falei pra vocês que aquele packzinho de dois não compensa pra mim revender, tá? Comprar pra revender, eu prefiro assim, individual. Porque daí sai R$19,90 cada, né? Aquele packzinho sai como se fosse R$25 cada. Então, o cliente paga mais caro e nós também. Então, assim, eu comprei, acho que, 40 unidades, tá? Veio pra mim sacolas. Aqui a minha central, ela dá sacola, a gente não compra. Aqui é muito legal por causa dessa parte. Mas temos alguns problemas, né? Com qualquer outra central de boticário, né? Boticário é uma benção. Por exemplo, a minha caixa eu ia buscar ontem, mas o cara colocou na van. Cada um colocou uma caixa numa van separada. Não me entregaram a caixa. E era pra retirar. E eles colocaram lá pra entregar. Nove pequenininhas, tá? Ó, nove pequenininhas. Bastante sacola, gente. Tá vindo bastante sacola. Ó, tem mais pequenas. Depois eu conto e deixo aí escrito pra vocês. Tá, ó, veio marzinhas. Olha quanta pequenininha, gente. Né? Vendeu um desodorante lili. Já coloco aqui na tacolinha. Legal. Mais reportezinho. Então, aqui vem todos os lilios, tá bom? Depois eu conto certinho que eu não lembro. Pra não ficar muito longo pra vocês. Aí veio pra mim revistas. Bom, revistas. A gente vai distribuir aí pra galera, clientes. E muito bom. Deixa eu agora abrir outra caixa. Essa aqui é uma encomenda da Shopee. Que são aqueles porquinhos de leve. Eu já mostrei eles aqui no canal também. Que eu compro pra revender aqui na loja. Gente, eu falo loja, mas eu não conto a minha casa. Não deposto. Falo que é uma loja virtual. E essa aqui é a outra caixa. Gente, calor, né? É um calor. E eu prefiro calor. Mas aqui no fundo não tem ventilador. Fico comprar um ventilador. Gente, eu não aprendo. Eu sei que não dá pra abrir na mão. Porque as caixas da Boticário são costuradas. Então, a gente precisa ter tesoura pra cortar. Nossa, que bonevéio ficou aqui. Olha isso. É... Pedi, gente. Ejei o chocolate, tá? Tava sem. Não é uma coisa que tipo, nossa, eu vendo muito, né? Mas sai, tá? Não fica parado. Então, eu comprei pra ter porque eu não tinha. Eu comprei uma unidade. Duas unidades. Duas unidades. Olha, abriu todos. Três. Quatro. Cinco, tá? Temos cinco Egeo Choque. É... Não tava o preço em barato, barato. Mas eu comprei. Cadê a tampa desse? Vamos achar aqui já. Egeo Dolce. Comprei dois. É o perfume que eu uso, tá? Eu gosto muito do Egeo Dolce. Esse aqui era... Eu sei que uma cliente gosta muito desse aqui. Então, antes dela confirmar se ia ficar ou não, já comprei. Já comprei e falei, olha, tá chegando na caixa. Você quer que eu separe pra você? Aí ela falou assim que poderia separar. Então, já é dela esse aqui, tá? Ela gosta muito. É... É... Vamos lá, Egeo. Vanilla Vibe. Comprei dois. Quatro unidades, tá? A validade são boas, tá, gente? Eu não falo a validade, porque eu acredito que a da central tem sua validade. Mas é pra 2024. Tá bom? É... Esses perfumes aqui não são validade muito próximas, não. É perfume que sai bem. Eu pedi o Egeo Hit. Ai, que susto. Eu achei que era o Egeo Dolce Color. Falei, não. Esse aqui tá empacado até agora, gente. Egeo Dolce Color. Não vendi, não. 2024, ó. Tá? É... Aí eu pedi... Ah, vem a amostra. Ufa, né? Daqui, enfim, vem a amostra. Eu experimentei na revista. Eu gostei, mas não é tipo... Ah, é perfume que eu quero. Vou pegar uma amostra pra mim pra ver se... Se na pele fica bom, se o líquido é bom. Não é um perfume ruim, gente. É muito gostoso, tá? Mas pra mim, eu não tinha gostado na... Não era perfume tipo... Nossa, eu amo, quero. Sabe? Mas eu vou experimentar a amostra. Vou até abrir um já. Ah, que eu sei que vocês estão interessados nesse perfume celebre aqui, né? O masculino eu gostei, gente. O masculino é muito bom. Pra vocês terem ideia, com a Azor mesmo... Eu não sou muito fã, não. Mas o celebre masculino eu gostei. Vamos ver. Ah, gente, é gostoso sim. Hum, é muito gostosinho sim. Bem verãozinho. Hum, bom, gente. Uma delícia. É gostoso sim. Retiro tudo que eu disse. É um floral frutal, tá? Então, ele é um perfume que não é muito doce, mas você sente que tem um cheiro de frutas, assim, um docinho bem suculento de frutas. E dá pra você usar, tipo, dia a dia, no trabalho. Ele não é forte. Gostei. Muito bom. É... Eu usaria sim, tá? Falei que eu não usaria, mas usaria sim gostoso. Lindo. Ai, muito bom. Vamos lá. Achei a tampinha da Gildote, gente, ó. Aqui mais um. Veja o Gildote. Ah, pedi, gente, um desse aqui, ó. Eu não sou muito bem da coisa infantil, mas eu gosto de ter, porque às vezes alguém vai no aniversário e fala, ah, o que você tem aí pra menina? O que você tem aí pra menino? O que você tem aí pra uma criança? Aí eu peguei o hidratantezinho, tá? Do Moana. Lindo, né? Não peguei o perfume, nem vou pegar por enquanto. É... Pedir, gente... Ai, que bagunça. Vamos lá. Pedir esse aqui, ó, solução desencrustante da linha Boutique. Eu falei pra vocês que eu não vou vender Avon, né? E eu gosto muito do tônico da Avon. Só que agora eu preciso investir no skincare de outra marca, não ser da Avon. Então, eu peguei os sabonetes da linha Boticário, 150 gramas, tá? Ácido glicólico. Diz que é um ácido muito bom pra pele, faz bem. É anti-dade, anti-acne. Ele serve pra bastante coisa. Então, eu comprei, acho que, 22 unidades dele, tá? Ó, bastante, ó. Isso mesmo, gente. 22 unidades, tá? Ele acelera a renovação celular, ó. Cadê? Acelera a renovação celular, reduz linha de expressão, uniformiza a textura da pele e recupera a luminosidade natural. Tá, ó. Então, muito legal. Comprei, tá? O preço tá bom. Sai pra gente aí por 30 reais, né? Então, ótimo. Essa embalagem achei lindo também, comprei. 200 ml, acho uma quantidade bacana. Eu comprei, se não me engano, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 unidades, tá? É, vamos lá. Daí eu ganhei, gente, esse alquinho da primeira faixa, tá? O álcool de nuvem. Aí eu ganhei, acho que na segunda faixa, esse iluminador da Make B. Lindão. Talvez eu pegue pra mim e nem venha. Deixa eu ver a validade. Agosto de 2023, tá? Eu não sei que cor que é, gente. Ai, que lindo, ó. Aquele de apertar, coisa chique. Olha. E não vou saber a cor, gente. Depois eu procuro, que eu nem reparei na cor. Lá tem a numeração aqui da cor, ó. Cor 30. Eu não sei que cor que é, depois eu vejo. É, terceiro nível, acho que foi esse aqui, né? Ou vice-versa, aqui primeiro, depois daquele. A validade desse aqui é pra 2024. Então, tá bom a validade. Olha que lindo o rímel. Um rímel. E esse kitzinho aqui da Boutique. Uma graça também. Ele também vem um sabonete. Vem um sabonete, um hidratante, um preenchedor. Então, ganhei um combinho. Vou vender, tá? Vou tentar vender. Se não vender, eu vou ficar. Uma amostra desse preenchimento de firmeza. E vê... Eita, gente. Veio pra mim florada. Florada, não era Malbec? Eu não ganhei a pulseira. Aí me deram florada repetido. Fora que tá meio manchado aqui, ó. Era pra vir Malbec. Gente do céu, viu? Já tenho florada. Não ganhei a pulseira, mas ganhei dois floradas. Ai, gente. Andaram errado, viu? Mas é aí, gente. Esse foi o meu pedido da Boticário. Agora bora trabalhar. Os kits de Natal estão lindos. Mas eu acredito que eu não vou pedir, tá? Vou vender esses aqui primeiro. Eu tô querendo investir nos kits da Natura. Falando nisso, tem abertura de caixa Natura também que eu quero falar com vocês. Que eu comprei do cupom muito bacana. O caiaquinho não saiu nem a 40 reais. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!